Povo brasileiro, tenho 66 anos, eu era criança, passei pela intervenção militar, mas na época era o meu pai que estava com a responsabilidade de cuidar da família. Hoje sou eu, eu estou como chefe de uma família. Ando com o coração amargurado dia e noite. Ontem estive em Londrina e filmei lá o movimento dos caminhoneiros e da população do norte do Paraná ali na saída de Londrina para Sertanópolis. Já estão ameaçando de tirar Facebook, redes sociais, WhatsApp do ar. Sinto que algo muito terrível paira sobre o Brasil. Mas agora é a hora do povo de Deus, o povo cristão, se ajoelhar e clamar ao Deus vivo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Na última eleição, grandes líderes foram revelados e foram eleitos. Agora é a hora desses líderes saírem das suas casas, irem para as ruas e explicar para o povo o que está acontecendo ou não. O momento é de muita tristeza, apreensão e medo. A palavra de Deus diz, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E a palavra diz também, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. A meu respeito, Deus dá ordens aos seus anjos. Pedimos então a Deus que ouça o nosso clamor, a nossa oração e a nossa súplica para que não permita que nada de mal aconteça ao seu povo aqui do Brasil.